O Rio Grande do Norte agora vai crescer Com Fábio Dantas, eu e você O Rio Grande do Norte agora vai crescer É nossa vez de mudar esse jogo Fazer a vida enfim aparecer Mostrar que o povo quer a nossa vitória E a vitória do povo vai acontecer Com Fábio Dantas nós vamos à luta Chegou a hora de tudo mudar É nosso voto 77 nele Queremos Fábio Dantas pra nos governar Não há mais tempo para se perder O Rio Grande do Norte agora vai crescer O Rio Grande do Norte agora vai crescer Com Fábio Dantas, eu e você O Rio Grande do Norte agora vai crescer É nossa vez de mudar esse jogo Fazer a vida enfim aparecer Mostrar que o povo quer a nossa vitória E a vitória do povo vai acontecer Com Fábio Dantas nós vamos à luta Chegou a hora de tudo mudar É nosso voto 77 nele Queremos Fábio Dantas pra nos governar Não há mais tempo para se perder O Rio Grande do Norte agora vai crescer O Rio Grande do Norte agora vai crescer Com Fábio Dantas, eu e você O Rio Grande do Norte agora vai crescer Muda RM, Muda RM, Muda RM, Muda RM Bora com fé, bora com a gente mudar Bora com Fábio Pro Rio Grande do Norte avançar Bora com fé, bora mudar Se não tá bom, bora trocar Bora com Fábio O nosso estado não é de um partido A nossa bandeira é um trabalho unido Bora com Preparo Bora com Fábio Bora com Fábio Bora com Preparo Bora com Fábio Bora com fé, bora com fé, bora com a gente mudar Bora com Fábio Pro R em avançar Bora com fé, bora com fé, bora com a gente mudar Bora com Fábio Bora com Fábio Pro R em avançar Fábio governador É 77, sim senhor Fábio governador É 77, sim senhor Bora com fé, bora com o Fábio 77 Nosso governador Bora com fé, bora com o Fábio Neste dia 2 de outubro Fábio Dantas e Ivan Júnior É 77, bora com o Fábio No Rio Grande do Norte avançar com muito amor Bora, bora pra mudança, o tempo ruim passou Bora do jeito certo, 7, 7 confirmou Então bora com Fábio Então bora com Fábio, esse é meu governador Toda juventude, vê se não esquece Dia 2 de outubro, meu voto é 77 No Rio Grande do Norte, dia 2 ninguém esquece Junto com Ivan Júnior, é Fábio 77 Bora, bora, bora 77 Bora, bora é Fábio, ninguém esquece Bora, bora com o meu governador Voto 77 e depois só confirmou Bora, bora, bora 77 Bora, bora é Fábio, ninguém esquece Bora, bora, esse é meu governador Voto 77 e depois só confirmou Bora com fé, bora com fé, bora com Fábio Bora com, bora com, bora com, bora com, bora com Fábio Bora com, bora com Fábio, governador 77 Bora, bora com, bora com, bora com Fábio Bora, bora com, bora com, bora com, bora com Fábio Pro Rio Grande do Norte avançar com muito amor Bora, bora pra mudança, o tempo ruim passou Bora do jeito certo, 777, confirmou Então bora com o Fábio, esse é meu governador Toda juventude, vê se não esquece Dia 2 de outubro, meu voto é 77 No Rio Grande do Norte, dia 2, ninguém esquece Junto com Ivan Júnior, é Fábio 77 Bora, bora, bora 77 Bora, bora, é fato, ninguém esquece Bora, bora com o meu governador Voto 77, depois só confirmou Bora, bora, bora 77 Bora, bora, é Fábio, ninguém esquece Bora, bora, esse é meu governador Voto 77, depois só confirmou Bora com o Fábio Bora com o Fábio, governador 77 Bora com o Fábio Bora com o Fábio Bora, rio grande do norte Chegou nossa hora O tempo é agora e a gente merece avançar Vamos mostrar a força da gente Nosso estado carente Merece o governo e a Fábio quem vai governar Bora de mãos reunidas Mudar nossa vida Mudar nossa sorte Conduzir o rio da grande mudança Fazer da esperança o rumo e o norte Hora de mãos reunidas Mudar nossa vida Mudar nossa sorte Conduzir o rio da grande mudança Fazer da esperança o rumo e o norte Bora, bora, que a gente merece Vota 77 Em melhores tempos virou e vai tudo mudar É com o Fábio, tantas que eu vou 77 é o candidato O seu bicho é Rio e Júnior Bora com o Fábio Bora com o Fábio É com o Fábio, tantas que eu vou 77 é o candidato O seu bicho é Rio e Júnior Bora com o Fábio Bora com o Fábio E o gane do norte Chegou nossa hora O tempo é agora e a gente merece avançar Vamos mostrar a força da gente Nosso estado carente Merece o governo e a Fábio quem vai governar Bora O RN tem que andar pra frente Precisa de alguém que esteja preparado Um homem honesto e competente Pra botar moral nesse nosso estado Um homem que tenha confiança Que traga segurança e coragem pra fazer Que luta contra os parajais Que faça muito mais por mim e por você Que luta contra os parajais Que faça muito mais por mim e por você Essa esperança está nascendo Em breve a hora vai chegar O homem vem aí E o Rio Grande do norte agora vai mudar O homem vem aí Agora a coisa vai O homem vem aí Pra fazer muito mais O homem vem aí Eu tô com ele e não abro Eu tô com ele e não abro O homem vem aí Pra botar moral nesse nosso estado Eu tô com ele e não abro Eu tô com ele e não abromper O homem vem aí Essa terra de tantas belezas Anda pedindo decência Chega de tanta roubalheira Chega de incompetência Com um estado mais forte A gente pode sonhar Meu Rio Grande do Norte Eu nasci pra te amar Grande, sou forte, sou como essa terra Eu sou portuguai Tô compado pra valer Vamos juntos, eu e você Com mais empatia Sensibilidade Capacidade Pra gente crescer Com mais empatia Sensibilidade Capacidade Pro nosso RN avançar e crescer Estou dando uma boa semente Eu quero ver germinar Um futuro de paz e progresso Com as pessoas em primeiro lugar Pra cuidar das famílias E não de um partido Tem que saber governar Por isso agora Está decidindo É Fábio Pra gente voltar a acreditar Por isso agora Está decidindo É com Fábio Que eu vou caminhar Tô com Fábio Pra valer Vamos juntos Eu e você Com mais empatia Sensibilidade Capacidade Pra gente crescer Com mais empatia Sensibilidade Capacidade Pro nosso RN avançar e crescer Tô com Fábio Mas nosso povo não desiste não Tem curso forte Vai se restabelecer Nossa esperança Tá vindo aí Ela vem lá do Agreste É Fábio Dantas Com coragem pra fazer Nosso RN Tem Fábio Dantas Tem esperança E a força da nossa gente É Fábio Dantas A certeza e a coragem Pra fazer diferente Nosso RN Tem Fábio Dantas Tem esperança E a força da nossa gente É Fábio Dantas A certeza e a coragem Pra fazer diferente É Fábio Dantas É sim É Fábio Dantas É sim Pra mudar o RN Governar pra nossa gente Pra fazer diferente É Fábio Dantas É Fábio Dantas É Fábio Dantas É sim Pra mudar o RN Governar pra nossa gente Pra fazer diferente Fábio Dantas Fábio Dantas Da novo sentido e nos recuperar Hora de mãos reunidas, mudar nossa vida, mudar nossa sorte Conduzir o rio da grande mudança, fazer da esperança o rumo e o norte Hora de mãos reunidas, mudar nossa vida, mudar nossa sorte Conduzir o rio da grande mudança, fazer da esperança o rumo e o norte Bora com o Fábio na frente da nossa corrente E o que melhores temos e o vento pra tudo mudar É pro Fábio que eu vou renascer num novo dia É o homem de palavra, coragem, pousadia É pro Fábio que eu vou renascer num novo dia É o homem de palavra, coragem, pousadia Bora! E o banho do norte, chegou nossa hora O tempo é agora e a gente merece avançar Vamos buscar nos anos perdidos Sonhos subtraídos Dar novos sentido e nos recuperar Bora! Joga a mão pra cima fazendo 77 E joga a mão pra cima fazendo 77 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 Joga a mão pra cima e faz o 77, papai Vamos embora! Eu sou 77 Vou votar de coração Joga a mão pra cima fazendo 77 E joga a mão pra cima fazendo 77 Joga a mão pra cima fazendo 77 Joga a mão pra cima fazendo 77 Vai ser lindo de se ver Está crescendo minha paixão O RN tá com Fábio Danta Tá na cabeça e tá no coração Pra cuidar bem de você Fábio é a solução O RN vai ficar mais forte e vai O RN vai ficar mais forte e vai 77 Dessa vez já um abro mão Quero Fábio governador 77 no coração Tá na certeza, tá na cabeça, 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 tá no coração, ele tá na cabeça, 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 A certeza que o futuro chegou Tá no caminho que ele andou Na capital, no interior Fábio é firme, vai Cuidar da gente, vai Mostrou em todo canto que é capaz De Mipipu ele cuidou Sempre mostrando o seu valor Fábio é povo, tá? Sempre com povo ele tá Pra trazer o futuro que a gente sempre sonhou É valente e fazedor Cuidar de gente, é sua missão Ele sabe o que faz, agora é pra valer 77 pra fazer acontecer Fábio tá na cabeça, tá? No coração ele tá Nossa esperança é Fábio governador Fábio tá na cabeça, tá? No coração ele tá Tá na certeza que o futuro chegou Fábio tá na cabeça, tá? No coração ele tá Nossa esperança é Fábio governador Fábio tá na cabeça, tá? No coração ele tá Tá na certeza que o futuro chegou É! Fábio é o futuro do Rio Grande do Norte Tá na nossa mão Fábio governador É 77! 77! 77! 77! 77! 77! 77! 87! 77! 76!